Partiu acabar com a flacidez da sua pancinha? Talvez você tenha sido mamãe, tenha ficado com a barriga flácida, talvez seja gordura mesmo. Então a gente vai acabar com dois tipos de exercícios aqui. Importante que você entenda, sempre tem gente que pergunta quantas vezes eu posso fazer todo dia? Não, você pode fazer esse tipo de exercício uma vez na semana. Eu disse uma vez na semana. Amanda, eu quero fazer duas. Azar o seu, vai ficar com a barriga mais flácida. Então faça uma vez na semana. Escreve aqui embaixo, só pra gente criar uma comunidade que entende que a gente faz treino de abdômen uma vez na semana. Fechou? Manda aí uma vez na semana. Falou tudo o que eu queria falar. É? Você queria falar ou eu queria ouvir? Queria falar? Então fechou. Vamos lá então? Play. Aí, vamos lá. Dois tipos de exercícios. Acabar pra ver o abdômen. Primeiro é o infra, mão debaixo do bumbum, estende as pernas, tira, ó, bruta a lombar no chão, vai lá em cima. Desce. Pra quem tá começando, não faça um dia ele flexionado. Ó. Fica mais fácil. Não consegue, estende a perna. Ai. Dá um pouquinho mais pra brava. Aí. Fusquinho, ó. Empurra o umbigo pra dentro, tá? Daí pra poder ver o seu abdômen. Ó. Não precisa ir fazer isso aqui, ó, como um monte de gente faz. Pode vir até aqui, só que você precisa ir no máximo, ó, não dá mais pra subir. Você embrudou aqui. Bruga a sambiqueira no chão. Já tá ardendo. Queimando o abdômen. Aí. Vamos vir aqui embaixo de novo. Tira as costinhas do chão. Olha lá pro teto, ó. Não doeu seu pescoço. É muito difícil. Três, dois, um, aí de novo. Pode flexionar o joelho também, bem flexionado. Bruda, bombar no chão, empurra o umbigo pra dentro. Não se preocupe em contrair o abdômen, nada disso, mas lembra sempre de empurrar o seu umbiguinho lá pra colar aqui, ó, no chão. Assim você vai se queimar. Quando você não faz isso, ó, você não sente queimar o seu abdômen. Respira. Já? Foi só aquecimento. Guardado, hein? Segura aí, segura. A gente tem tempo pra descansar. Por que eu não posso fazer mais de uma vez na semana esse tipo de treino? Explica aí, Bruno. Vai? Explique. Não, eu tô gravando só. Eu não posso explicar agora. Explico no final. 15 segundos. Acabou de fazer o tempo de explicações. Por isso que eu não queria falar agora. Vamos lá? Primeiro o Ibra? Uhum. Ó, molinho embaixo do mundo. Não, eu consigo decorar dois exercícios. A ceia, hein? Com a cabeça de peixe ensopado. Melhor a memória. Ficou difícil. Flexou no seu. Muito bom. Na face, demais. Entendi. Tá lá embaixo, ó. Tira as costas do chão. Pra você ficar deitada, é ridículo, né? Ó. Ó, tira as costas do chão. Ó, ele tá ardendo aqui do lado já. Não tá ardendo, ó. Você não tá empurrando o seu umbigo pra colar o lombar no chão. Pode ter buracos aqui. Bora, maninha. Se jogue, maninha. Mão embaixo. Tirei a vida do chão. Não faça isso. Isso é a vida do professor. Isso é a vida do professor. Eu corto o professor e fica virado lá. É. Né? Porque a gente não descansa certo. Você quer ficar gostando, você descanse certo. Bora. Eu sou... Eu sou. Safada. Você não pode parar de ser o timer, tá? Bora. Uau. Péssima ideia. Eu vou ter gravado dois dois. Bom, segue firme. Falta pouco para o intervalo. Aí. Quando você faz mais de uma vez na semana esse tipo de exercício, você acaba atrapalhando a recuperação. E daí, Amanda? O que acontece? O seu corpo, ele trabalha na recuperação pra se regenerar do estresse que você está causando no seu corpo agora. Nessa regeneração que o seu abdômen está sendo construído. A flacidez está indo embora. Quando você atrapalha isso, além de você parar de queimar gordura, você perde músculo e você fica mais flácida ainda. Então, uma vez na semana. Tá bom? Fechou? Vamos pro último. Ai, meu pai do céu. Ai, ai. Que maravilha. O que eu não quero é fazer isso de novo. Eu não sei quem é o doido que gosta de treinar o abdômen na vida. Bora. Ai, meu pai do céu. Vamos lá, vamos lá. Agora que você já sabe, mete o louco. Ó, muito difícil. Flexiona. Afasta. Tira as costas do chão, caramba. Não, sim, não. Enrola aí. Cola. Cola. As costas, as liqueiras, lombo. O lombinha. O lombo. O lombo. O canadense. Fala o longo canadense e vai. Bora? Vamos? Tá rindo aí nos braços. Essa é a minha. Essa é a minha. Isso mesmo. Eu não sei o que está encostado quase na cabeça na parede. Deu? Deu. Tô fugindo. Tá fugindo do trem? Tô fugindo. Bora. Tá acabando já, tá quase. Falta esse mais 10. Um, dois. Aí. Bora. Muito bom. Que maravilha. Vamos, vamos, vamos. Olha o Bruno que sentiu. Vamos, 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 vamos. Eu falei, tem que gemer. Não adianta. Não tem como não fazer e não gemer. Tem que beber um pouquinho. Uhul. Se você tacou fogo na pança que nem eu, bota aqui embaixo a hashtag fogo na pança. Ai. Olha só, pra acabar com a flacidez da sua barriga, pra ter uma barriga durinha, firme, sem nada, sem nada de pelanca, você precisa dos exercícios queimadores e você precisa dos tensionais, como esse que a gente fez aqui, né? Dentro do programa do Diatamente tem a organização certinho, o que fazer segundo, o que fazer terço, o que fazer quarto, o que comer pra queimar mais gordura e pra construir um corpo bonito sem flacidez, né? Então se você quer isso pra você, quer ser uma gata da elite, o link da bio tá lá, uma super promoção lá, a primeira coisa que tá escrito lá, promoção, aproveita vencer uma gata da elite, certo? E bota a hashtag aqui fogo na pança pra eu saber que você fez esse treino e botou fogo na sua pança e na sua gordura. Deve tá agora, né? Tchau. Tchau.